Me namora, pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Sem nós ela não vive, fala mal da gente Nós fala a verdade, elas falam que a gente mente Não minto não, é meu papi gostoso É o papo do calzinho na pegada dos cachorros Vai, tá pensando que o calzinho é bobo? Tá pensando que o calzinho é bobo? De bobo ele não tem nada O calzinho é cachorro, é cachorro de raça O calzinho é cachorro, é cachorro de raça O calzinho é cachorro, é cachorro de raça Eu prefiro ser solteiro do que namorar piranha Falo de essa louca, eu falo até que ama Porra nenhuma, só quero comer você Porra nenhuma, só quero comer você Comer, 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 comer você Novinha, hoje você tá louca Poco louca pra fora, você vem cá de boca Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Ele tem cinco mulheres, sem contar Faz amante, faz amante, faz amante Esse é o Gabriel Ribeiro, o famoso dele Sem nós ela não vive, fala mal da gente Nós fala a verdade, elas falam que a gente mente Não minto não, é meu papo gostoso É o papo do calzinho na pegada dos cachorros Vai, já pensando que o calzinho é bobo Já pensando que o calzinho é bobo De bobo ele não tem nada O calzinho é cachorro, é cachorro de raça O calzinho é cachorro, é cachorro de raça O calzinho é cachorro, é cachorro de raça Eu prefiro ser solteiro do que namorar piranha Falo de essa louca, eu falo até que ama Porra nenhuma, só quero comer você Porra nenhuma, só quero comer você Comer, 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 comer você Boa novinha, hoje você tá louca Vou colocar pra fora, você vem cá de boca Cá de boca, cá de, cá de, cá de boca Cá de boca, cá de, cá de boca Cá de, cá de, cá de boca Hoje você tá louca Vou colocar pra fora, você vem cá de boca Ele, 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 ele tem cinco mulheres Sem contar, faz amante, faz amante, faz amante Esse é o Gabriel Ribeiro, o famoso teletambi Ele, 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 ele